A autoestima, ela é uma avaliação que nós fazemos a nós mesmos, nossos valores, é sobre como a gente pensa sobre nós e sobre o que os outros vão pensar sobre nós. E a baixa autoestima, ela é o inverso de forma negativa, é tudo aquilo que a gente não gosta em nós. É quando a gente não conhece os nossos valores e que por a gente não atender a um padrão das pessoas, a gente vai ser rejeitado. Ela é um medo de rejeição e aí a própria pessoa começa a se rejeitar. Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quero compartilhar um pouquinho com vocês do momento que eu passei por baixa autoestima. Espero tentar ajudar, né? Olá! Olá, minhas amigas! E aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Pra quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou a Mari. Já se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoestima e a baixa autoestima. Quem sabe esse vídeo vai te ajudar. Lão após a minha lesão medular, eu já descobri o meu diagnóstico, né? De neurofibromatose que eu não iria mais andar. E eu tinha quase 11 anos, era 10 anos e 8 meses. Eu já estava ali naquela fase pré-adolescente. Sabe aquela fase que você está se redescobrindo? Eu era uma criança bem imperativa, assim. Eu era inquieta, pedalava, eu ia pra todo lado, juntava futebol na rua com os meninos. Eu era aquela criança, assim, sabe? Arteira, cheia de energia. Mas eu também tinha baixa autoestima, mesmo sendo criança ainda. Eu lembro que eu era uma criança, às vezes, que eu tinha crise de choro, que eu tinha problema de concentração, de foco, de aprendizagem na minha infância. Então, o professor explicava, mas parece que aquilo não entrava. Meus pensamentos me atropelavam. E tudo que eu via ali era uma coisa. Na hora de colocar no papel, era outra. Minha cabeça fazia uma bagunça, então eu não me entendia. E aquilo me atacava, uma ansiedade, um sistema nervoso. Eu começava a chorar. Eu não sabia nem expressar o que eu estava sentindo. Então, foi um sinal ali. E logo após que começou a manifestar os sintomas da escoliose, começou como uma escoliose e ela agravou em menos de seis meses para uma cifra escoliose. A minha pele, com oito anos, começou a manifestar as primeiras manchas. Essas manchas que vocês veem aqui, é tudo da neurofibromatose. Todos os sintomas da NF começaram a aparecer. O meu tipo de neurofibromatose é o tipo 1, para você que estiver chegando aqui agora. Logo que eu parei de caminhar, que o médico deu o diagnóstico, eu fiquei muito deprimida. Eu fiquei para baixo. Aparentemente, na escola era normal, comum, como todo mundo. E aí, de repente, meus coleguinhas me vendo uma cadeira de roda, aquilo entrou na minha cabeça. Nossa, agora eu sou diferente. Eu vou sofrer rejeição. Porque eu não posso mais fazer as mesmas coisas, participar das mesmas atividades, ser a mesma pessoa. Então, aquilo entrou na minha cabeça e eu comecei a ter medo de ser rejeitada. E esse medo de ser rejeitada, fez com que eu tirasse o meu foco em mim, sabe? O meu foco no meu valor. E procurar me conhecer e ver as coisas que... Não é porque eu não caminhava que eu não tinha mais valor. Não era porque eu chamo a neurofibromatose que a minha vida tinha acabado. Eu não conseguia mais pensar dessa forma positiva, assim, entendeu? Eu pensava de forma negativa a respeito de mim mesma. E isso foi mexendo na cabeça e foi me deixando muito deprimida. Do ponto que eu entrei em depressão. E desenvolvi Teg, que é aquela ansiedade extrema. Foi ali com 11 anos que eu tive esse diagnóstico e comecei a ser acompanhada. Fiz tratamento por um tempo e, graças a Deus, consegui me livrar dessa depressão. E também das crises de pânico, aprendi a controlar as crises de ansiedade. Eu sou muito ansiosa, só que hoje eu já sei controlar. Eu sei quando a ansiedade tá vindo. E quando eu não tô bem, eu já ligo o alerta de cuidar da minha saúde mental. Desenvolveu ali, tipo, um toque de pensamento, sabe? É um pensamento atropelando o outro. E isso faz com que meu coração, muitas das vezes, tenha a ritmocardia. Meu coração tem hora que bate fora de ritmo. Que eu chego sentir dor. É tudo da ansiedade. Lidando com a ansiedade, com a baixa autoestima. Eu fui um dentificando os padrões. Como que vinha o sinal de tudo ali. E o que me ajudou bastante foi terapia. Foi que eu tive a minha família junto comigo. Porque passar por isso sozinha é punk. E eu sou uma pessoa que nasci num lar religioso. E eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus. Após passar pelas cirurgias que eu passei. E essas coisas me aproximaram. A minha fé de Deus, sabe? E isso me fortaleceu. Então todas essas coisas começaram a me levantar. E ali eu comecei a me conhecer. Entender o meu valor. E eu não só construí uma autoestima. Fermada em coisas exteriores. Eu lembro que eu tinha pavor de me olhar no espelho. Porque eu me olhava no espelho e eu não gostava de nada. Hoje não. Hoje eu amo tirar foto. Eu amo chegar no espelho e falar. Nossa, que mulher bonita. Antigamente eu não me sentia assim. Entende? Eu não me sentia assim. Hoje eu olho no espelho e eu me elogio. Cara, era uma coisa assim que eu ficava pensando. Quando que isso vai acontecer? Será que vai acontecer algum dia que eu vou gostar de mim? E apesar de todas essas coisinhas que não é perfeita em mim. Mas fazem parte da minha história. Eu tenho uma deformidade. Eu tenho cifoescoliose, né? Eu tive tumor na coluna. Na medula. Que tirar. É mais se você ficar mais próximo de mim. Pra você perceber. Tá vendo? Pra perceber, ó. Então, é... Tem um lado que mostra mais. Aqui, ó. Ó. E aí eu tenho cicatrizes, ó. Tenho cicatrizes ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Um pequeno levantadinho aqui, ó. Isso aqui é pino. Entende? Assim, coisas que antes eu odiava. Eu sobrevivi a nove cirurgias. Eu tô aqui porque Deus me ama. Então eu afirmei a minha autoestima. Não só em gostar de mim. Em aprender mais sobre mim. Conhecer meus valores. Conhecer o meu corpo. Mas também na minha fé em Deus. Tudo que tá no controle de Deus. Tudo que é mais importante é você viver bem. Você ajudar as pessoas. E o dia que você deixar esse mundo. Você deixar, sabe? Um bom legado no coração das pessoas. É eternizar. É ser importante para as pessoas. Você ver uma causa e você ir lá e ajudar. Hoje a minha autoestima, ela não tá focada somente em mim. Hoje a minha autoestima, ela tá naquilo que esse corpo me foi emprestado por Deus. Estou aqui servindo o propósito dele e ajudando as pessoas. Eu ressignifiquei a minha baixa autoestima, os meus medos. Jesus já me aceitou. Jesus me ama. Morreu por mim na cruz. Por que que eu vou ficar me menosprezando, querendo que o mundo me aceite? Eu preciso me aceitar. Não é o mundo que tem que me aceitar. E aí, eu comecei a ressignificar. Então, uma dica importante para você que tá sofrendo de baixa autoestima. Você precisa ressignificar a sua vida. Para isso, você precisa se conhecer. Entender de onde veio a sua baixa autoestima. Você se conhece? Você acha que você é apenas o seu corpo? Essa imagem que você vê no espelho, na fotografia. Você é muito mais do que isso. Aí dentro tem uma essência. Você é completa. Você não é só o corpo. Aí dentro tem o seu caráter, tem a sua personalidade, tem os seus valores, seus talentos, seus dons. E você pode ressignificar tudo isso. Vai chegar um momento que todas aquelas coisas em seu corpo que você hoje não gosta, você simplesmente vai se parar no espelho e vai gostar um dia. Outra coisa que eu fiz foi parar de querer seguir pessoas padrão. Comecei a seguir modelos, atriz com deficiência. Comecei a seguir atletas femininas, masculinos. Comecei a seguir pessoas com deficiência. E comecei também a cuidar do meu visual. É uma boa dica aí pra vocês. Cuidado com roupas que te infantilizam. Tcharinhas, lacinhos. Alguns penteados de cabelo, eles deixam a gente muito infantil. A pessoa com deficiência, por si só, ela já é infantilizada pela sociedade. A pessoa com deficiência, se ela não se respeitar, as pessoas não a respeitam. Isso é fato. O momento em que eu passei a me respeitar, enxergar o meu valor, as pessoas passaram a me respeitar, enxergar o meu valor. Aprendi a estabelecer limites na minha vida. Isso fez com que muitas pessoas se aproximassem e outras se afastassem. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas que se afastaram eram pessoas que não fizeram nenhuma falta. E eu falei, não, eu quero mudar isso pra mim. Eu sei que eu não vou conseguir mudar o mundo, conseguir colocar isso no coração de todas as pessoas. Não, mas as pessoas, à minha volta, vai me respeitar. Porque aquelas que não me respeitam, não merecem a minha amizade, não merecem a minha companhia. Me fez um bem danado pra minha saúde mental. Cuidado com comparação. Você é única. Pode até existir pessoas com uma semelhança com o cabelo da cor do seu, com a pele da sua cor. Mas a sua genética é única. O seu DNA é único. A sua digital é única. Entendem? Ah, mas eu, parece que a vida do outro é melhor que a minha. Toma cuidado. Ninguém mostra os lados negativos da vida. Às vezes, uma pessoa até apresenta pra você uma coisa que não é. Só que em quatro paredes, só quem convive com aquela pessoa sabe. Então, cuidado ao se comparar. Ou achar que você é menos bonita, menos merecedora, menos capaz, porque o outro caminha, o outro é mais bonito. Cuidado com isso. O segredo, que não é segredo, pra você vencer a baixa autoestima, lutar contra ela e sair dessa prisão que é a baixa autoestima, de se sentir o tempo todo menor que todas as pessoas, é você se conhecer, conhecer os seus valores, conhecer aquilo que você é boa, conhecer os seus talentos, os seus dons, conhecer a sua personalidade, e buscar investir em conhecimento, e se qualificar profissionalmente. Tome cuidado com o vitimismo. Tome cuidado. Pessoas vitimistas, elas afastam as pessoas boas, afastam familiares, e se tornam tóxicas. Cuidado com esse... Ai, coitado de mim, eu sou um pobre coitado. Entende? Olha o que a vida me fez. Olha a minha situação. Compreenda, né? Eu sou vítima da vida. Deus é injusto e cruel comigo. Gente, isso aí é uma cena dramática. Cuidado, vá pra terapia. E é vitimismo, tem solução. Terapia. Você não é vítima aqui, sacou? Você não é o que a vida fez com você. Você é o que você escolhe ser com o que a vida fez com você. Sacou? A minha dica é, enfrente os seus desafios. Não se compare. Se você se desaprova, é assim que você se sente. E é assim que as pessoas vão te tratar. Com desaprovação o tempo todo. E você está no controle dos seus pensamentos. Tá bom? É assim que as pessoas vão passar a te respeitar. É quando você fizer isso primeiro. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado mais pessoas que estão passando por um momento de baixa autoestima. Se tudo que eu falei faz sentido pra você, te servir, você aplica na sua vida. Mas se não faz sentido, ignora tudo que eu falei aqui. Deixa o seu like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!